Alô galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal Arena Bruta Hoje eu estou com o Marco Antônio Braghioli e vamos para o duelo da noite Vai ser Marco Antônio Braghioli vs o Toro Bicho Mineiro O temido Bicho Mineiro, da Cia 2M do Marconi Ismaia E aí Marquinhos, o que você tem para falar para a gente sobre o Toro da Noite? Sorteio não agradou muito não rapaz Mas é um tortuador Já montei uma vez, não fui bem A gente não vai ter uma das melhores da noite de hoje, não vou dar moleza não Aí bonito galera, então vamos para o vídeo do Marco Antônio Braghioli Velho do Toro Bicho Mineiro na Arena de Sebastiánópolis do Sul, São Paulo Vamos para o vídeo Segura comigo, se foi eu, é o bicho mineiro que eu fui porque se foi ele, ele tem maré no chão 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 Pega o descirino de pé, sai da luta de bebê, sai do tamanho E aí, vou com mim, ele tem maré no chão Pega o Cia 2M do Marconi Ismael Mãe o Senhor Pega o Marquinhos É uma coisa que ela tem muito assustada, vamos ver Chegando o Cia 2M do Marconi Ismael Pega o Cia 2M do Marconi Ismael É uma coisa que ele tem maré no chão E aí, Marquinhos, sabia disso? Ninguém sabe que na maioria das vezes, o bicho primeiro é meio direito, porque assim é tudo. Só vai embora, vocês estão vendo? A pata na frente está fora. Olha como é que ele estica o mundo. Vocês estão vendo lá? O chicote está na hora puxando agora. Olha como é que ele apõe o seu nome. Vitor, essa é a treina amiga do Roboteiro aqui no Semas Modelo Festival. E aí galera, o que acharam do tembido bicho mineiro? Pra quem não sabe, o Marquinhos também com uma contusão que veio acontecer lá no rodeio de Douradina esse ano. E o que eu tenho a falar, Marquinhos, do duelo de hoje? Com o touro bicho mineiro. Não estou com a perna muito foda, minha perna esquerda está ruim que eu senti lá em Douradina. Estou tentando montar, mas não estou conseguindo, certo, até um dia parado. Mas, mais uma vez ele venceu. E aí galera, isso é isso aí. A montaria do Marco Antônio Braghiano no touro bicho mineiro. Se inscreva no canal, deixa muito like nesse vídeo galera. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí